Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de relações fundamentais da trigonometria. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou da questão. Então, vamos lá! Bom pessoal, eu quero saber se tangente ao quadrado de x Vezes, abre parênteses, cosseno de x Menos seno de x Fecha parênteses, é igual a seno de x Vezes, abre parênteses, tangente de x Menos tangente ao quadrado de x Fecha parênteses, é o que eu quero saber. Bom pessoal, para resolver esta questão, nós vamos desenvolver um dos lados da equação até chegar ao outro lado. Então, vamos começar aqui com este lado da equação Tangente ao quadrado de x Vezes, abre parênteses, cosseno de x Menos seno de x, fecha parênteses, nós vamos desenvolver até chegar em seno de x Vezes, abre parênteses, tangente de x Menos tangente ao quadrado de x Fecha parênteses, então aqui pessoal Tangente ao quadrado de x Vezes, abre parênteses, cosseno de x Menos seno de x, fecha parênteses, eu vou utilizar propriedade distributiva Tangente ao quadrado de x Vezes, cosseno de x É tangente ao quadrado de x Vezes, cosseno de x Tangente ao quadrado de x Vezes, menos seno de x É menos tangente ao quadrado de x Vezes seno de x Aqui, pessoal, nós vamos substituir a identidade trigonométrica tangente ao quadrado de x Que é o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x Então, seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x Vezes o cosseno de x menos tangente ao quadrado de x É o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x Menos o seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x Vezes o seno de x Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x Vezes o cosseno de x menos seno ao quadrado de x Sobre cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x Aqui, pessoal, nós temos o cosseno de x multiplicando Cosseno ao quadrado de x dividido Então, eu simplifico Fica seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x Menos o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x Vezes o seno de x Seno ao quadrado de x Seno ao quadrado de x sobre cosseno de x Menos o seno ao quadrado de x Sobre o cosseno ao quadrado de x Vezes o seno de x Aqui, pessoal, nós podemos abrir o seno ao quadrado de x Que é o seno de x Inclusive, nós podemos colocar entre parênteses Seno de x vezes, abre parênteses Seno de x, fecha parênteses Sobre o cosseno de x Menos o seno ao quadrado de x Menos o seno ao quadrado de x Menos o seno ao quadrado de x Sobre o cosseno ao quadrado de x Vezes o seno de x Então, pessoal, observe que aqui eu tenho o seno de x Vezes o seno de x Sobre o cosseno de x Menos o seno ao quadrado de x Sobre o cosseno ao quadrado de x Vezes o seno de x Então, eu posso substituir o seno de x Sobre o cosseno de x Pela tangente de x E o seno ao quadrado de x Sobre o cosseno ao quadrado de x Pela tangente ao quadrado de x Porque aqui eu tenho o tangente de x E tangente ao quadrado de x Então, eu tenho aqui o seno De x Vezes o seno de x Sobre o cosseno de x É a tangente de x Menos Seno ao quadrado de x Sobre o cosseno ao quadrado de x É a tangente ao quadrado de x Vezes o seno de x Inclusive, pessoal, eu posso reescrever isto Desta maneira O seno de x Vezes tangente de x Menos tangente ao quadrado de x Vezes o seno de x É o seno de x Vezes, abre parênteses A tangente de x Menos a tangente ao quadrado de x Fecha parênteses Por que, pessoal? Aplicando propriedade distributiva Seno de x Vezes a tangente de x Eu tenho o seno de x Vezes a tangente de x E o seno de x Vezes menos a tangente ao quadrado de x É menos tangente ao quadrado de x Vezes o seno de x Portanto, observe que A tangente ao quadrado de x Vezes, abre parênteses, o cosseno de x Menos seno de x Fecha parênteses É o seno de x Vezes, abre parênteses, a tangente de x Menos a tangente ao quadrado de x Fecha parênteses Que é igual ao seno de x Vezes, abre parênteses, tangente de x Menos tangente ao quadrado de x Fecha parênteses Bom, pessoal Para resolver esta questão Você precisa saber aqui Aplicar as identidades trigonométricas A tangente ao quadrado de x E também da tangente de x Essa foi a questão A tangente ao quadrado de x Vezes, abre parênteses A tangente ao quadrado de x